Bom dia, bom dia, bom dia a todos aí, caramba! Obrigado aí a todos, cara, muita mensagem sobre o podcast de ontem, muita mensagem mesmo, fiquei muito feliz aí com o retorno das pessoas, legal mesmo, obrigado, vamos continuar fazendo um trabalho bacana, levando aí a nossa tradição, falando sobre preconceito, homofobia, intolerância, preservação dos espaços sagrados, esse é o nosso principal objetivo, muito obrigado a vocês e eu estou muito feliz pelo sucesso que está sendo o podcast, muito obrigado mesmo, tá? Hoje, sexta-feira, dia do nosso grande pai, Oxalá, e eu não poderia passar essa sexta-feira sem louvar esse grande ancestral do branco, esse grande homem da sabedoria que nos inspira todos os dias a preservar a vida. E Borucã, Borucã, Baba Borucã, Léim, Baba Borucã, Xeniaô, Baba Borucã, Xenquenxen, Epe, moleque!